E olha, a Prefeitura de Presidente Prudente notificou a empresa Prudente Urbano responsável pelo transporte coletivo na cidade a pagar as parcelas atrasadas da outorga, que é um tipo de concessão para explorar o serviço. O prazo dado é de 48 horas e vence amanhã à tarde. Olha, segundo a Prefeitura, o valor previsto no contrato é de 3 milhões de reais, divididos em 36 parcelas. Desde a homologação do contrato, em outubro de 2017, a empresa vinha honrando a dívida todos os meses, mas a partir de outubro do ano passado não houve novos pagamentos. O valor em atraso é 415 mil reais. A Prefeitura disse que, independentemente do pagamento, ainda não é possível falar em suspensão do contrato ou interrupção do serviço. A advogada da Prudente Urbano, Renata Moço, disse que só irá se manifestar depois de analisar a notificação.